Vai subindo, vamos acompanhado Dada a partida para o páreo de consolação Agrupados competidores pela baliza meia dúzia Nós temos Vênus Vista Muita briga pela primeira colocação Pela baliza número 5 e 6 Na briga pela primeira colocação Chegada espetacular Cupido Estonaré e Vênus Vista Na briga pela primeira colocação Chegada espetacular